E aí galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Boss com mais um vídeo de Brawl Stars aqui no canal E hoje saiu a tão esperada atualização de futebol do Brawl Stars Exatamente, estamos com temática aí de futebol e muitas outras novidades dentro do jogo Já está disponível para você tentar a sua sorte e conseguir a Jackie A nova Brawler do Brawl Stars A Jackie utiliza sua britadeira aí para causar danos nos inimigos, em especial um terremoto Ela é super raro, então ela não vai ser tão difícil de ser adquirida No meu último vídeo aí, vocês viram que eu consegui o Sandy e eu não joguei desde então Mas já estou com muitos pontos de poder Se você entrar na loja hoje, vai ter uma mega caixa grátis para você estar adquirindo na faixa E é isso que a gente vai estar fazendo aqui hoje Vamos abrir essa mega caixa para saber se a gente tem alguma sorte na vida Vocês tem sorte na vida? Vocês acham que eu vou ganhar um poder de estrela? Ou um dos 30 novos acessórios dentro do jogo? Vamos tentar aqui então, vamos abrir essa caixa agora Deixa o seu like agora, deixando o seu like agora para dar aquela força, aquela moralizada para o canal E eu tenho certeza que vai vir coisa boa Deixa o like, é nóis, estamos juntos Vamos lá, abre na caixa aí E aí, muitos pontos, 122 pontos de poder do Sandy e Gemas E não veio nada dessa vez Eu vou fazer o que agora? Eu vou dar aquela melhorada aqui no meu Sandy Vamos dar aquela melhorada brava nele aqui Vamos deixar ele aqui Vamos deixar ele aí Já no poder 7 Para poder desbloquear o acessório dele Cara, já consigo aí Se por acaso vir, eu já consigo desbloquear Antes eu não conseguiria chegar no nível 7 Porque eu não tinha pontos necessários Por isso que eu tive que abrir essa caixa ali Bom, como vocês conseguem ver agora Por exemplo aqui A gente tem um acessório Cada um tem um espaço de um acessório Cada um vai dar uma habilidade Por exemplo aqui, o 8-bits Ele tem um teletransportador O 8-bits teletransporta até o amplio dano Que é destruído no processo O uso por partida são 3 Então é o seguinte Na hora que eu uso isso Eu posso estar lá no outro mapa E meu amplificador está lá no começo do mapa Se eu utilizar, eu volto para onde ele está Só que eu destruo ele na hora do processo E posso usar isso 3 vezes por partida O que é muito interessante, né? O que é extremamente interessante aí Deixa eu ver aqui um Brawler Olha só quem temos aqui O Danamike já todo personalizado Danamike não, desculpa O Daryl já todo personalizado aqui Já todo reformulado aqui, cara Tá bonitão, hein? Olha, tem uma pina na cabeça, cara Que massa, piratão aí, mano Iradíssimo, cara Iradíssimo Deixa eu ver aqui Menos troféus Subtroféus Deixa eu colocar aqui Menos troféus aqui mesmo Mais troféus Menos troféus Vamos aqui ver Como é que está Como é que está do meu Brawler favorito Penacho, protetor O covo ganha um escudo Que o protege Quanto a 60% do dano Recebido por 3 segundos Uso por 3 partidas Isso para ruxar nos inimigos, né? Para ruxar nos inimigos Vai ser super interessante Mas não acabou ainda A novidade Temos aqui no modo combate Temos também o futebol Que é do sede de poder Que é do evento especial Ainda não temos o evento especial, né? O evento especial ainda vai acontecer Bom, galerinha, então vamos Padrão Eu vou jogar com o Sandy Porque eu ainda não joguei Muitas partidas com ele E só vamos Vamos lá Começar, então As partidas de hoje A tela de espera Por partida Mudou também, galera Bora lá, pessoal Mudou aqui, ó Como é que está o ambiente Está todo diferente E vamos começando Atacando esses carinhas ali, ó Começando, hein? Começando daquele jeito Relax, é? Está relax, cara E Nita já foi Para o Belo Léo Cadê o outro carinha Que está na base? Oh, cara Insanidade O carinha já está de novo O Brawler, aí, cara Já Sabe o que é? Esses caras têm Muitas caixinhas, cara Os caras juntam a caixa, velho Eu não junto as caixas Como eu ainda estou conquistando Todos os meus Brawlers ainda E eu abro todas as caixas Que aparecem, mano Olha, no meu time Também tem um carinha Com um novo Brawler, cara Agora que eu estou Eu não tinha prestado atenção Então Então Os meninos ainda estão aprendendo Como é que faz para jogar com ele, hein? Tem que chegar perto, meu garoto Boa, garotão Relax, aí Boa, calma Calma, calma Ali está das duas Jack Jack, né? Eu esqueci o nome dela, velho Jack Eu acho que é Jack Não, deixa eu morrer, não Não, pô Não deixa eu morrer Opa Boa Boa, garoto Estamos jogando demais Jovens Jogando demais Aqui, ó A sopinha aqui, ó Boa Ela é muito roubada Eu queria estar jogando muito É uma pena Eu não tenho um novo Brawler, cara É uma pena Eu não tenho um novo Brawler Para poder estar testando aqui Junto com vocês, cara O melhor jogador da partida Foi ele, quem? Big Boss E começou aqui O modo combate Eu confesso para vocês Que está um pouquinho Largado hoje Galera, aí está todo mundo De Brawler novo Só It's me que não tem Brawler novo, hein Só It's me que não tem Os Brawler novo, aí Me ajuda aqui Me help Vai Mas rapaz Escapou mesmo Vai deixar mesmo escapar Esse meu amiguinho Ele não é muito esperto, hein Meu amiguinho Ele não é muito esperto, cara Vamos tentando aí, cara Ô, louco Já chegamos no final da partida Nesse ritmo Nessa empolgação, cara Eu tenho que pegar Esses cubos Não sai de perto Eu sou lento Ô, esse meu parceiro Ele não é muito esperto Esse meu parceiro Ele não é muito esperto, não Tá, vamos lá, mano Quero só ver Como é que vai ser Esse final de partida Tá ligado o que vai acontecer Eu sabia que ia acontecer isso Eu sabia que ia acontecer isso Vamos lá Vamos pegar Tá correndo, né Filho de Jurema É, respeita que aqui é Nordeste Aqui tem habilidade, meu querido Eu não tenho um Brawler novo Mas eu tenho uma habilidade Que conta muito mais Do que um Brawler novo Tô brincando, pessoal Eu tava doido pra jogar com o Brawler novo Mas vou tentar conseguir Essa semana ainda trago Eu tenho uma Eu acho que muita galera aí Vai achar ruim o Brawler novo, cara Vocês perceberam que tá demorando um pouco Ali pra carregar, cara Eu tô achando Eu tô começando a achar Que é de propósito, velho Bora, Bibi Lá vem ela Golaço Tá muito fácil Respeita esse homem Respeita esse homem Ok Ok Pô, e minha internet tá lagada Tem muita Muita gente jogando, velho Muita gente tá jogando Opa! Bora, 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 bora. Segura aí. Boa, 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 boa. Ae, garoto, olha a minha vida. 260 de vida, hein? 260 de vida é nóis. Cara, eu tô passando todos de primeira, galera. Todos de primeira que eu tô indo. E bora lá. Ui, eita, não sei se vai ser uma boa ideia vir com esse brawler aqui, cara. Mas vamos tentar, vamos tentar. Peguei, já era. Socorre, peguei, saí. Caraca, mano, tu já tá com o poder de estrela. Não, poder de estrela não. Vem pra cima, a gente manda bala. Recuperam vida aí. Vocês recuperem vida. Eu morri. Boa. Ela tá ali, ó. Usando a habilidade dela de brincadeira. Morri. Meus parceiros não são as coisas mais inteligentes. Tá, eu tava quase morrendo, cara. Cadê meus amiguinhos, cara? É, eu tô jogando. Tu tá percebendo que eu tô jogando solo? Tão percebendo que eu tô jogando sozinho, hein, galera? Oh, meu Deus. Cadê meu time, cara? Eu tô me esforçando ao máximo pra poder ganhar, mano. Eu ganhei essa partida. Eu ganhei essa partida. Eu não creio nisso, cara. Eu não creio que eu ganhei essa partida. Simplesmente jogamos muito, jovem. Não, jogamos não. Eu joguei demais. Meu time não fez nada. Bom, ao final de tudo isso aí, conseguimos aí... Três caixinhas. Será que vem a sorte agora, cara? Será que vem a sorte agora nessas três últimas caixinhas? A gente só sabe. É testando. Só vão. Deixa o like, galera. Deixa o like pra ajudar. Será que a gente vai ter sorte agora abrindo essas caixinhas? Só vem. Eita, aqui é Nordeste. Aqui não tem sorte, não. Aqui é tudo na raça, meu irmão. Aqui é tudo na raça. Só vem agora. Se não vier nessa caixa, não vem mais de jeito nenhum. Só vem. Não vem. Não foi dessa vez. Mas ela é super raro. Ela vai uma hora ou outra. Ela vai ter que vir pro Tio Big. Né, não, pessoal? O que vocês acham? Vocês acham que essa semana ainda eu consigo? Eu espero que sim. Bom, galera. Então é isso. Eu vou fechando o vídeo por aqui. A nova atualização está sensacional. Espero conseguir o novo Brawler. Assim que eu conseguir, eu trago o vídeo aqui pro canal pra gente curtir. Beleza? Show de bola. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Fala pra essa cada um de vocês. Valeu. Falou. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti